A greve dos bancários completa um mês amanhã e não há sinal de acordo entre a categoria e os empresários. Fila para entrar. É a última tentativa da maioria. Eles passaram por vários bancos e não conseguiram resolver nada. Ontem eu vim para cá, era umas duas horas da tarde e estava dobrando essa fila aqui. Pessoa que reclama nem para botar o povo para dentro, eles não estão pondo. Isso é uma falta de respeito muito grande. Os cartazes em frente às agências se multiplicam. Quase todas estão fechadas. Amanhã completa um mês que os bancários estão em greve e das 94 agências que existem aqui na capital, apenas quatro estão funcionando. Essa no Parque 10 é uma delas, mas é banco privado. Nenhuma agência de banco estatal, como a Caixa Econômica Federal, por exemplo, está funcionando. E a greve deve continuar. Não há sinal de acordo com os banqueiros. É o que diz o sindicato. Porque a última proposta que foi apresentada foi no dia 9. Hoje já estamos no dia 9º dia de greve. E a FNABAN nada de sinalizar com negociação com a proposta positiva de ser apreciada em Assembleia. Desde ontem, aposentados e pensionistas começaram a ter dificuldades para sacar os benefícios da Previdência Social. Não só contra a greve, porém, tem que também olhar o nosso ponto de vista, a nossa necessidade, a sociedade como fica. Não podemos pagar pelos erros dos outros. Os órgãos de defesa do consumidor têm recebido várias reclamações de clientes que não conseguem atendimento. Pessoas estão sofrendo para a retirada do seu fundo de garantia, seu FGTS. Idosos que estão ficando no lado de fora da agência, não é? Por causa da questão do atendimento. Então, a lei de greve é muito clara. Os 30% têm que ser respeitados. Só o número de aposentados e pensionistas prejudicados pela greve pode chegar a 300 mil. A polícia investiga a morte de um homem no São Geraldo, zona centro-sul da capital. Danilo Alves tem as informações. Danilo. Roland Stevenson, de 81 anos, era pesquisador e pintor e chegou aqui em Manaus em 1964. Ele estava desaparecido desde o último sábado. O corpo dele foi encontrado hoje pela manhã no apartamento aqui na Avenida Constantino Nery, no bairro São Geraldo, zona centro-sul. Foi o filho mais velho que arrombou a porta da casa e encontrou o idoso despido na cama, dentro do quarto. A polícia militar foi acionada e, em seguida, a polícia civil. O departamento técnico-científico da polícia civil realizou a perícia e disse que não houve nenhum sinal de violência e que, aparentemente, foi morte natural. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. Obrigada, Danilo. E a campanha do desarmamento infantil aberta hoje quer evitar que crianças e adolescentes tenham contato com brinquedos que estimulem a violência. Tem estudante com o tema na ponta da língua. Violência nem brincando. Porque, às vezes, as pessoas estão brincando, se batendo e acham que é só uma brincadeira, mas, na verdade, tipo, está machucando a outra pessoa. A iniciativa é do projeto Ame a Vida. Durante o mês de outubro e novembro, nós fazemos realizações de atividades. São as palestras socioeducativas, são as rodas de conversa. A Polícia Militar está apoiando a campanha. Felizmente, é uma realidade nossa. Algumas crianças que recebem nosso acompanhamento da Polícia Militar, desde a infância até a adolescência, a gente se depara por aí já um cidadão infrator. Segundo a Polícia Civil, do início do ano para cá, 250 armas de fogo foram apreendidas só na Zona Norte. Desarmar, diminuir os crimes, são objetivos para ajudar na campanha. A Polícia Civil não trabalha exclusivamente com investigação. Ela tem a investigação como um mecanismo de sua atuação. Ela pode atuar também preventivamente, participando de campanhas como essa. A ideia também é que os estudantes deixem de lado os brinquedos violentos. O tipo de brincadeira com o que elas brincam, que não pode ser coisa fiada, coisa perigosa. O bom é que a campanha só está no início, mas os estudantes já entenderam a mensagem. O combate ao tráfico de drogas foi reforçado hoje no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. É o primeiro bairro a receber um projeto do governo federal que pretende evitar o uso de crack e outras drogas. Conviver com a criminalidade é o que não queriam os moradores do Jorge Teixeira. O que rola muito aqui é droga, é bocada. O pessoal entra na bocada e mata outro que avisaram. O pessoal denuncia e o pessoal mata as pessoas. Ano passado foram 71 mortes aqui nesta área. A maioria, resultado de confrontos entre traficantes. Numa disputa pelo domínio do tráfico de drogas que parece não ter fim. O Jorge Teixeira é uma área considerada de domínio pelo tráfico de drogas e de mortes relacionadas ao tráfico. Para se ter uma ideia, foi aqui nesta rua que ocorreu uma chacina no ano passado, onde quatro pessoas da mesma família foram assassinadas pelo domínio do tráfico de drogas. Para devolver a segurança aos moradores, foi lançado hoje um projeto do governo federal que pretende combater o crack. Mas o foco aqui no Amazonas são outros tipos de drogas, como a maconha e a cocaína. Para se ter uma ideia, Manaus é o maior centro consumidor próximo das áreas de plantio e produção dessa substância. O projeto leva conscientização para alunos de escolas públicas do Jorge Teixeira e moradores da comunidade. O objetivo é evitar que os jovens entrem para o mundo do tráfico de drogas. Nós somos, no ranking dos estados brasileiros, o oitavo estado na morte de adolescentes e jovens até 25 anos, motivado pelo envolvimento com o tráfico. Dezenove câmeras de segurança vão monitorar as ruas mais perigosas do Jorge Teixeira. Armas não letais, duas motocicletas, dois micro-ônibus vão ajudar a combater a criminalidade na área. Reforçando o policiamento no Jorge Teixeira, tem a parte preventiva, parte proativa, a parte da boa vizinhança, mas também tem um acompanhamento através da nossa unidade repressiva. Quem vive aqui precisa mesmo da presença da polícia. Muito jovem envolvido no tráfico de drogas e procurando socorro, procurando saída, né? E acha que a melhor maneira é o crime, mas eu concordo que isso não é. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas pretende estender o projeto para outros bairros da cidade. E a nova versão de um modelo popular de motocicleta produzido no Polo Industrial de Manaus deve aquecer o setor nesse fim de ano. Linha de montagem movimentada. Em tempos de crise, é um bom sinal. As motocicletas fabricadas nessa linha são exclusivas e limitadas. O modelo é popular e comemorativo. É a nova CG 160 cilindradas, que deve aquecer as vendas nesse fim de ano e pode dar fôlego à indústria em meio à crise. Nós estamos vendo que temos uma perspectiva de, pelo menos a partir de 2017, começar a melhorar relativamente. Então isso nós estamos já nos preparando, né, para o futuro. Porque crise, eu vou te dizer, desses 40 anos que nós tivemos aqui, nós passamos por várias. Então será mais uma que vamos enfrentar e vamos superar, sem dúvida. O ano foi de queda nas vendas no Polo Industrial de Manaus. O último levantamento feito apontou redução de 7,6%. E essas motocicletas aí, que prometem movimentar o mercado, vão ser usadas em uma aventura de cinco jornalistas que vão até São Paulo. Seis mil quilômetros serão percorridos. Josias Oliveira fez essa viagem há 40 anos, quando a fábrica se instalou em Manaus. O pessoal vai ter telefone para o satélite, etc. Vai estar conectado com todo mundo. Na época era eu e o japonês e vamos que vamos e chegamos. A viagem deve durar de 10 a 15 dias. E o jogo entre Flamengo e Fluminense, que seria realizado em Manaus, foi transferido para o Rio de Janeiro. O clássico será dia 13 de outubro no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. A mudança teria sido feita para atender a um pedido do Flamengo. E quero usar um jogador convocado para a seleção brasileira, sem prejuízo técnico para a equipe. O Dia das Crianças está próximo e voluntários tentam conseguir doações e até ajudar com reforço escolar para beneficiar comunidades carentes. Qualquer pessoa pode entrar nesses projetos. Esses três motoboys trabalham duro todos os dias pelas ruas da cidade. Mas eles também têm um outro trabalho nobre, que é levar a alegria para muitas crianças. Eles e mais 120 motoqueiros fizeram uma associação para trabalhar e ajudar o próximo. O projeto Motoboy Manaus começou em 2015 com a união de 10 motoqueiros. A gente realizou um grupo no WhatsApp e começou a expansão. E na procura dos nossos objetivos, de melhorar, trazer benefícios para a categoria, fazer eventos sociais. Esses brinquedos vão ser doados para o Lar Social Casa Vida. Eles querem levar o lazer para essas pessoas. A ideia é arrecadar também fraldas e leites para a chegada do Dia das Crianças. Mas aqui na cidade existem outros projetos como esse que poucas pessoas conhecem. Essa é a casa da Dona Lourdes. Aqui, ela e mais 10 voluntários ajudam crianças com idades de 3 a 13 anos. Aqui, mãe e filha trabalham para que o projeto cresça. Essa casa é o nosso projeto. Aqui surgiu um quarto pequeno demais. Aí eu tive que ceder minha sala por amor a essas crianças. Um relacionamento mais pessoal com a comunidade, onde a gente consegue ver as necessidades. A questão do desemprego também. A gente consegue montar um banco de currículos, onde a gente vê as vagas na internet e acaba enviando também os currículos das pessoas que estão desempregadas. Aula de reforço e violão. Suzana faz parte do projeto e sente que as crianças correspondem a tudo que elas ensinam. Elas são bastante interessadas e são bastante talentosas também. A princípio, nós começamos com essa aula de violão porque nós percebemos que eles têm muitos talentos e a gente quer aflorar esses talentos dentro deles. Além de melhorar com as aulas de reforço, João aprendeu também a tocar violão. Dia de terça e quinta eu venho para a aula de reforço e dia de sábado eu faço aula de violão, três horas da tarde. É possível ver a dedicação no olhar de cada um deles e eles sabem como é importante vir para cá. Mas o que você mais gosta de fazer aqui? É estudar. O que você mais gosta daqui? Gosto da aula de violão. Vanessa é mãe dos pequenos Gabriel e Isaías. Eles já estão há dois meses no projeto e os meninos melhoraram depois que vieram fazer aula de reforço. Depois que eles começaram a vir para cá, o Gabriel aprendeu até a tirar da lousa já. Já aprendeu algumas letrinhas. O Isaías que entrou esse ano, tem quatro anos ele. Ele também já desempenhou muito aqui no projeto. Ele estudou de quarta e sexta à tarde aqui. É, mas o projeto passa por dificuldades. Eles precisam de um espaço maior porque 44 crianças participam. E o grupo quer que mais gente venha participar. No momento a gente está planejando conseguir uma sede própria para o projeto, onde a gente possa ter as salas de aula. A gente também quer trabalhar a questão da arte com as crianças, que a gente já percebeu que existem muitos talentos no nosso meio. Mas apesar de todas as dificuldades, esses voluntários e os motoboys não desistem, continuam trabalhando para que as crianças de hoje tenham um futuro melhor. Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens, a nossa página no YouTube ou no portal em Tempo. Também pode ligar para a gente e sugerir matérias por meio do nosso número do WhatsApp. Na verdade, mandar uma mensagem para a gente. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã às 18h15. E até lá. A gente se vê amanhã às 18h15.